Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo de dicas, mostrando pra vocês o que eu tô produzindo de crochê, de encomenda, tá? Tô com bastante encomenda, graças a Deus, e eu vim fazer esse vídeo pra dar dica pra vocês de vendas, tá bom? Umas sugestões aí de dicas de vendas de crochê pra vocês, tá? Eu tô fazendo agora, no momento, aqui ó, um tapete, bumerangue, jogo de cozinha, um marrom claro. Eu tinha mostrado pra vocês, foi sexta-feira, que eu tava fazendo, tinha uma encomenda de jogo de cozinha, bordô. Mas, eu falei pra vocês que eu tava na dúvida se ia dar pra fazer ou não. Eu fiz o tapete pequeno e sobrou pouco do bordô, porque a numeração 8 tem pouca metragem, tem 470 metros. Então, eu vi que não ia dar pra fazer, eu mandei mensagem pra cliente, que é minha prima, beijos, prima. E eu falei pra ela que não ia dar pra fazer o jogo de cozinha. E daí eu fui no bazar ver se tinha, não tinha mais o bordô. Então, eu falei pra ela que eu tinha o marrom, eu tinha comprado esse marrom claro, e que dava pra fazer o jogo de cozinha, porque ele tem 1881 metros. Então, ela aceitou, e eu tô fazendo ele, olha que lindo, o bumerangue, ele é bem rapidinho, né, de fazer, ó. Ele é bonito, econômico, e fica muito lindo. Muito lindo mesmo, esse jogo de cozinha. Ela reservou um jogo de banheiro, que eu tinha aqui na cor vermelha, ela pediu o que eu tinha, se eu tinha pronta entrega de jogo de banheiro. Eu mandei as três fotos que eu tinha, né, e ela escolheu esse aqui, ó, deixa eu botar mais pra trás, que é o jogo de banheiro bumerangue, ó. Eu fiz lá pelo videoaula da Josi de Paula, tá? Esse é um vermelho, ó, é um tapete, é dois tapetes de pia, tá? Que eu geralmente tô fazendo assim. O pessoal tá gostando pra colocar um no... um quando sai do box e um na pia, ó, olha que lindo. E ficaram com 70 de comprimento e 48 de largura desse carro. Então, e a tampa do vaso, simples, ó. Aí eu vou ter uma pérola vermelha, pra combinar, olha que lindo. Essa redinha sou eu que faço sozinha. Eu tenho passo a passo de um tapete Kel, que eu tenho a tampa do vaso, que eu ensino a fazer essa redinha lá, tá? Eu sempre coloco uma pérola pra dar um chaminho no... no tapete. Ó, na tampa. Muito lindo, fica bem bonito no... no banheiro, esse jogo aqui. Então, eu vendi pra ela, eu reservei pra ela ele e ela encomendou o jogo de cozinha, tá? Que tá difícil pra mim de fazer na pronta entrega. Então, é tudo tapete bumerangue. Ela pediu pra mim mostrar um modelo de tapete e eu mostrei que eu tinha feito uma vez esse tapete de jogo de cozinha bumerangue todo no preto. Aí eu falei pra ela, ó, tem esse modelo que é igual do banheiro e fica super lindo. E aí eu mostrei na cor preta, né, o que eu tinha feito. Eu já fiz também colorido, gente. Se vocês verem aí os meus vídeos aí, eu tenho um jogo de cozinha. Eu vou deixar até na descrição do vídeo pra vocês verem esse vídeo. Faz tempo que eu postei ele, eu nem era monetizado ainda. Que ele é o tapete bumerangue jogo de cozinha, que eu fiz na cor verde água, com rosa bebê e com amarelo bebê. Ficou coisa mais linda. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem, se inspirar, que ficou lindo aquele tapete. Tá? Aquele jogo de cozinha bumerangue. Ele se assenta bem assim na cozinha, né? Quero fazer pra mim também. Então, a dica que eu dou pra vocês. Tenham na pronta entrega. Eu sei que tem muita gente cheia de encomenda. Mas se você conseguir produzir pronta entrega, faça bastante jogo de banheiro. Mas faça do simples ao mais trabalhadinho. Não trabalhado, trabalhado. Mas a dica que eu dou, que eu vendo super bem aqui, é o jogo de banheiro simples. E o jogo de banheiro colando flor. A aplicação de flor. E também o jogo de banheiro de coruja. Jogo de coruja de banheiro. Se vocês fizerem, vocês vão vender rapidinho. Porque se eu fizer um na pronta entrega, eu vendo já. Vendo rapidinho o jogo de banheiro. Então, é uma dica aí pra vocês. Jogo de banheiro de coruja é campeão de vendas, tá? Ele vende muito bem. Quem já fez, sabe disso. E também eu dou a dica pra vocês, que eu tenho o passo a passo desse zima de geladeira, a arvolinha aqui, ó. Que tá saindo muito bem. E também o de porta. Eu vendi agora um domingo o de porta que eu tinha na pronta entrega. Que eu tenho o passo a passo aí, tá bom? É a mesma coisa o passo a passo do pequeno. Porque você usando o barbante, ele fica um tamanho maior. Aí você faz a argolinha aqui, ele fica pra porta. Ele fica muito lindo na porta. Então, eu tô vendendo muito dessas árvores aqui, tá bom? Olha só. Aí você... Olha que lindo. E o que mais tá saindo, gente? É com pedras... É a pérola colorida, mas que tem a laço branco, a vermelho. Eu fiz também com rosa. Rosa também tá postado aí na minha comunidade. A foto que eu fiz rosa e ficou muito lindo. Rosinha que eu fiz. Com pérola rosa e lacinho rosa. Um char. Também tô vendendo bastante esses sinos e imã de geladeira. Imã de geladeira e chaveiro é uma coisa que vende muito bem. Eu peguei essa ideia da nossa amiga Criar de Crochê Natália. Depois que eu comecei a participar do hashtag, que ela fez desafios de fazer 10 chaveiros e assim. Aí eu peguei... Ela disse, Raquel, eu vendo muito chaveiros e imã de geladeira. Então, eu peguei essa ideia e tá dando super bem, gente. Então, ó. Chaveiro e imã de geladeira, vocês vão vender muito bem. E esse aqui eu fiz pela videoaula da Cleo Nete. Cleo de Nete. Não. Meu Deus. Val de Nete. Val de Nete. Crochê e reciclete, tá? Ela faz passo a passo. Também tem o passo a passo que eu fiz desses Papai Noel. Imã de geladeira. Vem... Tá vendendo muito bem também. Tá bom? E tô dando também de mimo. Isso aqui é muito bom pra você dar de mimo pras clientes. Tá bom? Também fiz esse chaveirinho. Eu já tinha mostrado pra vocês. Mas eu vou fazer mais, tá? Que eu vou dar de mimo e vou vender também. Que é o de bolacha, que é da Geasa Crochê. Vão lá conferir. Eu quero fazer o recheio de chocolate, o branquinho. Bem lindo. Esse eu fiz com fio de seda. Também esse chaveirinho aqui de mojo. Né? Muito lindo. E esse aqui da Flor Natália, que tá um sucesso aí no YouTube, né? A Flor Natália. Esse aqui é o chaveiro, ó. Que tem videoaula da nossa amiga Crochê da Manu. Tem a videoaula no Ateliê Jana Artes. E tem o videoaula na QA de Crochê Natália. Tá bom? Então, essa flor aqui, esse chaveiro tá fazendo sucesso no YouTube aí. Né? E aí, vou dar uma dica pra quem faz coisas de bebê. Por que eu faço? Faz um tempo que eu não fiz. Mas eu tenho na pronta entrega. Esse aqui, ó. Quem quer fazer sapatinho. Esse aqui eu fiz com fio One. Olha que lindo. Eu vou começar a publicar já. Porque tá chegando o verão aí. Tá muito quente. Então, eu vou começar a fazer sapatinhos também. Porque é venda na certa, tá? Olha que lindo. Eu fiz com fio One. E tem videoaula aí também, tá bom? Que eu fiz desse sapatinho. Esse aqui, ó. Olha que lindo esses aqui, ó. Eu fiz lá pelo videoaula da professora Simone Leutero. Ó. Aqui eu boto um feltro. Dessa cor aqui. Olha que lindo. Aí fica mais firminho a sandalinha. E aqui eu fiz o azulzinho. Eu faço sempre um de menino e um de menina. Porque sempre tem gente que fala. Tu faz de menino? Quando eu publico de menino. E olha que lindo feltro que eu botei debaixo desse de menino. Muito lindo, né? É uma dica pra vocês, tá bom? Eu sempre compro esse botãozinho aqui, ó. Olha que lindo que ele fica. De menina também, né? Sempre esse botãozinho aqui, ó. Tá? Outra coisa. O chapéuzinho. Esse aqui, ó. Olha que lindo. Quem tá vindo aqui em casa, eu deixo ele aqui no cone e tá achando lindo. Olha. Eu deixo ele assim na minha estante. Todo mundo diz, meu, que coisa mais linda esse chapéu. Então, é bom fazer pra todas as idades. Fazer de adulto também. Olha. Que lindo. Esse é lá da professora Simone Leutero, tá? Olha que lindo. Eu já vendi montando um conjunto assim, ó. Tá? Eu já vendi assim pra uma criança de nove meses. Eu tirei a foto desse conjunto. Eu fiz o conjunto, né? Que não é. Eu fiz porque eu achei que super combinou. E é feito com fio One. E aí, esse rosa eu fiz com cléa duplo. E aí, deu super certo. Eu tive encomenda na mesma hora pra uma criança de nove meses, tá? Então, eu montei esse conjuntinho. Então, pro verão é uma dica muito boa pra vocês, tá bom? E pano de prato. Pano de prato eu não fiz mais, por enquanto. Porque eu tô também nos chinelos, né? Então, eu tô fazendo crochê e chinelo. Pra quem sabe aí, quem me acompanha. Então, assim. Pano de prato eu ainda não fiz. Porque eu tô nas encomendas e tô fazendo chinelo. Já recebi, gente, final de semana. Três encomendas de três capas de galão d'água. Uma ótima dica pra pronta entrega. Quem faz pronta entrega? Capa de galão d'água. Todo mundo tá usando esse galão aí pra água, né? Então, aproveita e faça. Se você quer fazer pronta entrega e vender rapidinho, faça a capa de galão d'água. Que você vai vender bem rapidinho, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado, né? A gente sempre vem aí trazendo dicas pra vocês, né? Porque tem também iniciantes aí também, né? E mesmo assim, sempre tem umas que tá sem saber o que fazer, sem ideias. Às vezes eu também tô assim, sem ideias do que fazer de crochê. Eu pego as ideias aí das nossas amigas do YouTube, tá bom? E eu vou pedindo, quem não é inscrito, te convido, se inscreva no meu canal. Deixa o like pra que eu ativa o sininho pra receber as notificações, tá? E deixa no comentário o que achou da minha dica e a minha produção aí, o que vocês estão achando. Tá ficando bonito? Quando ficar prontinho, eu vou mostrar pra vocês essa maravilha de jogo de cozinha, tá bom? Tá ficando muito lindo. Um beijo. Deus abençoe a venda de cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau.